No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez informações aí sobre os reforços do Grêmio. O primeiro deles, Carbadio, o segundo deles, que na verdade não é bem um reforço, mas a gente considera um reforço, que é sobre a situação de Walter Kahneman. O que que está acontecendo, o que que pode acontecer. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês da ForraBet, cara, é o melhor aí site de apostas pra você ganhar aquela graninha. Eles estão te dando, só no seu cadastro aí, no seu primeiro depósito, 200% de bônus, sim, 200% de bônus. E gurizada, já tá dando pra fazer uma graninha boa, hein? Inclusive agora a Copa do Mundo rolando aí, o mata-mata, dá pra fazer aqueles joguinhos maroto e conquistar aí uma graninha extra, né? Então eu vou mostrar aí na tela pra vocês algumas imagens do que eu já consegui, né? Meus ganhos já tá aparecendo aí na tela pra vocês. E vou te mostrar também que é facilmente possível aí de vocês sacarem seu dinheiro, transferir pra sua conta bancária, cai tudo tranquilamente. Então é só vocês se cadastrarem pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado, depositar e começar a ganhar. Isso mesmo, espero que vocês ganhem muito aí com a ForraBet, porque, cara, tá rolando muito jogo, muito bom de vocês conseguirem fazer aí as apostas e ganharem uma graninha extra. Vai lá então, no link que está no primeiro comentário fixado e comece já a ganhar e lucrar. Então, dado o recado aí sobre a ForraBet, agora vamos falar sobre o que interessa neste vídeo, que é as informações do Tricolor, que eu sei que vocês estão ansiosos pra saber. Então vamos dar a boa notícia. Felipe Carbadio tem um acerto encaminhado, isso mesmo. O Grêmio encaminhou já os detalhes de mais uma negociação pra 2023. O clube, então, acertou aí a compra, os detalhes da compra de Felipe Carbadio, volante que defendia o Nacional do Uruguai de 26 anos e assinará com o Grêmio cerca aí de 4 milhões de dólares. Isso mesmo, o Grêmio vai pagar cerca de 4 milhões de dólares, o equivalente a 21 milhões de reais. O pagamento será feito com o auxílio de um fundo de investimentos. Foi informação trazida lá do Marcos Souza. O Carbadio aí é um jogador que o Guerra já tinha comentado antes de assumir o cargo, né? Estava ansioso por trazer esse jogador, que é o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, né? Eleito nesta temporada, inclusive aí disputando com o Luizito Soares. Então ele foi considerado o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. O meio campista, então, está chegando para acertar com o Grêmio. Deve ser, de fato, um novo reforço. Estava meio travado a negociação, faltava só uma assinatura, acertar alguns detalhes e parece que agora, de fato, será feito. O que falta? O Carbadio ainda precisa realizar alguns exames médicos e assinar, de fato, agora o contrato com o Grêmio pra completar a transferência. A expectativa é que o volante esteja presente na reapresentação dos jogadores. O início da pré-temporada ocorre na próxima quinta-feira, dia 8, no CT Luiz Carvalho. E além do Carbadio, o Grêmio também já encaminhou outras negociações para o início de 2023. O clube acertou as compras de Cristaldo, que a gente já trouxe aqui, que vem do Huracan, um meia de 24 anos. Também o PP do Cuiabá, volante também, que também joga um pouco mais à frente, né? É um pouco ofensivo, que vem do Cuiabá, um jogador que foi revelado pelo Flamengo. E a direção também encaminhou o contrato de duas temporadas com o Reinaldo, o lateral esquerdo que jogava aí no São Paulo, ficou livre. E também, eu já trouxe a informação e só concluindo, que são esses os jogadores que o Grêmio estará anunciando em breve, oficialmente. E agora, a última cartada por Walter Kahneman, galera. Isso mesmo, tem aí uma última cartada para o Grêmio tentar renovar, de fato, com o Walter Kahneman. A aposta do Grêmio está no fator Renato Portaluppi e no poder de convencimento do técnico. Isso mesmo, o Renato também volta na semana lá do Rio, ele vai voltar até antes, né? Um pouquinho antes de terminar suas férias, ele deverá ter uma conversa, de fato, com o zagueiro, para saber do seu plano futuro. A diferença de valores aí que está acontecendo com o Kahneman é a seguinte. Desde o início da gestão do Grêmio, comandado pelo Alberto Guerra, ele deixou claro o desejo de manter o Kahneman. Inclusive, falou que, pô, o primeiro reforço do Grêmio seria começar com a renovação de Walter Kahneman. Porém, a parte financeira acabou travando tudo isso. Foi um baita obstáculo. A proposta do Grêmio era na casa de 400 mil reais por mês, com gatilhos de bonificação que elevariam o valor. E o contrato seria de dois anos. Porém, o que se sabe é que o empresário jogador pediu mais 800 mil reais por quatro anos, até para já encaminhar o final da sua carreira com a camisa gremista. O Kahneman tem um dos salários mais altos do atual elenco do Grêmio, né? Então, está bem difícil, está bem complicado aí para o Grêmio conseguir renovar com o Kahneman, tá, gurizada? Porém, seguinte. Eu recebi hoje uma outra informação, tá, sobre valores, que é o seguinte. Vou trazer para vocês e vocês vão me dizer se pode isso ser uma boa notícia ou não, né? Esse leilão, digamos, essa negociação que o Grêmio está fazendo com o Kahneman. É a seguinte, veio uma informação de que o Grêmio iria renovar com o Kahneman por 650 mil reais mensais e que ele receberia um bônus por metas atingidas, com três anos de contrato. Só que agora, se essa informação que eu recebi não é de uma fonte segura, tá? Essa foi uma informação que me chegou, tá? Não confirmei com ninguém se essa informação procede. A fonte que me trouxe não é uma fonte segura, já digo para vocês isso. Me chegou essa informação, mas eu não sei se de fato isso aí vai acontecer. O que eu sei é, Renato Partaluppi pode ser a chave para a renovação de Kahneman. E os termos poderão aí, se de fato aconteceu, ou se vai acontecer, é de 650 reais mensais, com bônus por metas atingidas e três anos de contrato e fim. Zé Fini, o Kahneman é nosso. Essa seria a melhor notícia de hoje, se isso de fato for acontecer. Eu vou tentar confirmar, tá? Vou ver se essa informação vai ser levada adiante. Mas se for real, vocês já viram aqui. Então eu digo antes para vocês, tá, gurizada? Eu nunca confirmo um boato. Estou dizendo, isso aqui chegou para mim de uma fonte, mas eu não digo que é segura, porque essa fonte me falou, ó, é isso aqui que eu tenho de informação, mas eu não posso te garantir que vai acontecer. Então eu estou trazendo para vocês isso. Que se acontecer, gurizada, se aparecer esses números, essa renovação de fato do Kahneman, é por conta que realmente já havia circulado aí essa informação. Então é porque realmente já tinham acertado. E está vazando aí, gurizada, alguns clubes que estão atrás do Kahneman, né? São Paulo, Santos e agora o Corinthians. O Corinthians está querendo contratar Walter Kahneman. É isso mesmo. Foi chegada aí uma informação para um jornalista que o Kahneman estaria negociando com o Corinthians. E que sim, haveria uma possibilidade interessante para o Kahneman acertar com o Corinthians. Então o Grêmio teria que realmente cobrir, né? Ou o salário, ou chegar próximo do que o Kahneman gostaria. O que poderia ser aquele 650 mil, porque quando vê o Kahneman não queria os 400, mas o Grêmio ofereceu 650 mais bônus. E aí sim, acabou fechando com o Grêmio. Então uma coisa bate com a outra. O Kahneman iria para o Corinthians se o Grêmio não aumentasse, não melhorasse a sua proposta. Mas é isso aí, gurizada. Vamos aguardar que essa novela do Kahneman está... Cara, é um absurdo. Esperamos que essa semana já se resolva. E acredito que vá se resolver. E já vamos ter aí a resposta para ver se de fato Kahneman continuará ou não no Grêmio. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá na ForaBet. Faça o teu joguinho lá que vocês vão ganhar muito dinheiro. Tamo junto. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.